Música Fala galera, a gente pulou na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos aqui em um turn de como fazer E esse vídeo aqui ele tá vindo na sequência da atualização 3.15.3.0 Se vocês não viram, confiram no canal Tem coisa top pra caramba Dentre elas, tem uma coisa que eu vi que muita gente tava pedindo pra mim mostrar como é que faz Que seria a Sentry, que ela tá aqui no carro, né? Tem quatro aqui pra vocês verem como é que ela é Então, pra vocês craftarem ela, vocês vão precisar de quatro itens Eu vou mostrar aqui pra vocês, começando pelo Spotlight, que é esse daqui, ó Esse item, se vocês precisam dele, pra vocês estarem craftando ele Caso não tenham ele, não acharem ele por aí O craft tá aí na tela, esses itens que você precisa dele E no caso, pra fazer esse item aí, vocês já precisam de nível 3 de crafting Beleza? Depois, vocês vão precisar fazer esse item aqui, ó, que tá na parede Esse aqui nada mais é do que o Metal Rifle Hack Que é onde você consegue deixar a sua arma nele, ó Então, pra vocês fazerem ele, o craft é esse aí que tá na tela Dois metal sheets, duas barras de metal, vocês já conseguem fazer ele É simples E também, pra vocês estarem montando, vão precisar de um Rage Finder O ID do Rage Finder é 1008, não dá pra craftar ele Ele é esse item aqui que calcula a distância Vou até colocar aqui na arma pra vocês verem Tá vendo ali embaixo, ó Na luzinha verde, mostra a distância Então ele tá calculando a distância Vocês precisam dele pra tá fazendo a Sentry E vocês tendo esses itens aqui E mais o Blowtort, né Aqui, ó, já tem o Blowtort, irmãos Deixa eu pegar o item aqui Pegar o Spotlight, beleza? Agora, tendo esses itens aqui Vocês apertam o Y Aqui nessa barrinha de energia Em Utilidades Clica nela e vai ter aqui a Sentry Pra vocês estarem craftando Um Spotlight Um Metal Rifle Hack Um Rage Finder E por último aqui o Blowtort Esses dois itens aqui do início Vocês podem tá craftando eles Esse daqui você pode achar em Base Militar E o Blowtort vocês podem conseguir ele Em Poço de Gasolina Em Garagens Mecânicas Cês tão ligado, né E depois de terem todos os itens Vocês precisam ter nível 3 de Crafting Então vocês vêm aqui em Skill Aqui na cruzinha, né O Crafting, o meu no caso tá zerado É o nível máximo que vocês precisam 20, 50, 80 Caraca, precisa de 150 pontos Já se preparem E depois disso daí Vocês voltam aqui em Craft Tá na energia ali Utilidades Deixa eu tirar o Redefender da arma, né Se não não dá pra fazer Beleza Aí é só vocês estarem craftando ela aqui Deixa eu pegar ela Aqui, tranquilo Craftou ela, já era Deixa eu pegar ela aqui Tá na mão Agora, a gente precisa colocar ela Dentro de uma área energizada Porque é o gerador que vai mandar energia Pra ela tá funcionando Vamos pôr ela aqui na frente Nessa Dizoa E coloca uma arma com munição No caso eu vou colocar A Map Strike eu já coloquei Eu vou colocar uma outra arma aqui Ok, eu peguei a Nikorev Já vamos ver se dá pra colocar a Nikorev nela, né Aqui dá Ok A Nikorev tá ali 200 de munição Eu peguei a Dragon Fang também Mas ela só tem 150 Só 150, né Então Vou energizar ela E se preparem que já vai dar ruim Na hora que eu ativar isso daqui Vamos lá Tranquilo Ela detecta movimento Não tem nada se movimentando por aqui Então a gente vai fazer alguma coisa se movimentar Vamos lá Aí ela já começa a funcionar Loucamente Tá aí As armas que vocês podem estar testando As armas que quiserem nela No caso eu testei essas armas aí No caso foi aqui A Nikorev e a Map Strike Que eu já testei no vídeo do Update O ID dos itens que eu usei pra fazer Eu vou deixar na descrição pra facilitar pra vocês Do Metal Hack Do Spotlight Rage Finder Do Blowtort, né Caso vocês queiram estar experimentando tudo Até o ID da Sentry também Já vou deixar aí Espero que esse vídeo aí Ajuda quem tava com dúvida Se curtiram Bora deixar aquela força aí Que o like é muito bem-vindo E ajuda pra caramba Se não for inscrito Se inscreva pra receber todos os vídeos Twitter, Facebook Está na descrição Me sigam no Twitter Curta a página no Facebook Assim vocês ficarão por dentro De tudo que eu estiver postando Aqui no canal E das novidades também Fica mais fácil Pra entrar em contato comigo Playlist dessa série Se tiver alguma dúvida Tá na descrição Só conferir aí Qualquer coisa Coloca nos comentários Se vocês tem alguma dúvida Que qualquer coisa Faça um vídeo aqui Mostrando pra vocês E não deixe de conferir A descrição Que pode ter alguma informação Útil pra vocês Mas por enquanto é só E a gente vai no Ness Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma